Amor que foda foi essa, quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor que foda foi essa, quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força Você pode me botar com força Você pode me botar com força Você pode me botar a porra toda Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Esse é o W7 Martins, é o terror do Youtube Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força Você pode me botar com força Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa A CIDADE NO BRASIL